Há dois meses foi assinado o contrato para financiar os Gripen, de financiamento dos Gripen, foi assinado ano passado o contrato para a construção, agora é para valer mesmo? O projeto vai muito mais além de política de defesa. O projeto envolve ciência, pesquisa, transferência de tecnologia, política industrial, formação de mão de obra especializada, indústria de alta tecnologia, envolve o interesse de empresas brasileiras, além das empresas suecas, portanto é um projeto de longo prazo para a construção desses caças, que serão construídos na maior parte no Brasil com a participação de empresas brasileiras. E os contratos foram assinados e agora se trata apenas de dar início aos trabalhos. Como é que vai ser essa visita na segunda-feira? A visita é para prover os acordos de integração das equipes, há um grupo grande de engenheiros brasileiros, de trabalhadores da área civil, há também a equipe da Força Aérea, o comandante da Força Aérea está também aqui na Suécia para adotar essas providências e há também o processo de integração entre as empresas brasileiras e as empresas suecas. E tudo isso vai envolver naturalmente uma cooperação técnica muito importante para esse trabalho de integração e para que as equipes e as empresas comecem efetivamente o trabalho de construção dos aviões. Durante essa visita da presidente Dilma, vai ser assinado algum acordo, outro acordo sobre defesa, sobre a sua área? Nós temos já no Congresso enviado pela Casa Civil um amplo acordo de cooperação que já está em curso, mas que precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, mas já acertado entre o poder executivo dos dois países e isso vai permitir esse acordo que o Brasil possa fazer com a Suécia na área de ciência, de tecnologia, de pesquisa, de defesa, todo tipo de acordo possível que a cooperação permite. O acordo, na verdade, é uma integração entre ciência e tecnologia, defesa, indústria e comércio exterior. Portanto, estão aqui os três ministros. Está aqui o ministro da Defesa, que sou eu, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, e está também o ministro da Indústria e Comércio Exterior, o ministro Armando Monteiro. E o acordo com a Suécia envolve o interesse, o esforço e a integração desses três ministérios. O acordo permite o Brasil adquirir equipamentos de primeira linha na área de defesa, permite avanços importantes na área de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação e é também uma grande promessa de desenvolvimento na indústria de autotecnologia para o Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho